Foda-pa-pa-da-pum-pá-malobá Foda-pa-da-pum-pá-malobá Foda-pa-pa-da-pum-pá-malobá Foda-pa-da-pum-pá-malobá Tempo fechou, vai chover no morro vai Vento mudou, minha nega vai chorar Não chora, minha nega, não chora não Que essa chuva não leva ao barraco não É, não chora, minha nega, não chora não Que essa chuva não leva ao barraco não Barraco grudado no morro É mais forte dado a fé Barraco na hora do aperto É santuário de José Por isso, minha nega, não, não Não chora mais em vão Barraco é santuário, Deus não vai jogar no chão Foda-pa-pa-da-pum-pá-malobá Foda-pa-da-pá-pá-da-pum-pá-malobá Barraco grudado no morro É mais forte dado a fé Barraco na hora do aperto É santuário de José Não chora, minha nega, não chora não Que essa chuva não leva ao barraco não É, não chora, minha nega, não chora não Que essa chuva não leva ao barraco não Que essa chuva não leva ao barraco não Foda-pa-pa-da-pum-pá-malobá Foda-pa-da-pum-pá-malobá Foda-pa-pa-da-pum-pá-malobá Foda-pa-da-pum-pá-malobá Foda-pa-pa-da-pum-pá-malobá Foda-pa-da-pum-pá-malobá Foda-pa-pa-da-pum-pá-malobá Obrigado.